Música Na cerimônia que marcou o lançamento do processo judicial eletrônico, PJE, do Distrito Federal, a Justiça do Trabalho deu mais um passo para agilizar a tramitação dos casos que chegam até ela. A Justiça do Trabalho vem gradativamente substituindo o processo em papel em processo eletrônico. Esta é uma providência que consideramos inadiável pelas excepcionais vantagens que o processo eletrônico traz para a sociedade. Avanço em celeridade, em rapidez, avanço em produtividade, a Justiça do Trabalho vai fazer mais e melhor. A presidente do Tribunal Regional do Distrito Federal elogiou o sistema e destacou os benefícios da nova ferramenta de trabalho. Isso é um marco muito importante porque ele eliminará com certeza muitos dos procedimentos que impactam o andamento dos processos, que inviabilizam que os processos tenham maior acessibilidade. E com certeza tem outros aspectos a serem considerados, como também economia, economia processual e também o impacto no meio ambiente. A partir de agora, todas as novas ações trabalhistas que chegarem a este tribunal vão ter tramitação completamente informatizada. A mudança vai trazer mais agilidade e segurança à população. O PJE continua a ser instalado em todo o país até dezembro de 2012. Cada tribunal deve implantar o sistema em pelo menos 10% das varas do trabalho. A Justiça do Trabalho está em fase de transição, de substituição do processo físico em papel pelo processo eletrônico e certamente ela será o primeiro segmento do Poder Judiciário Nacional a implantar no âmbito nacional, em todos os seus 24 tribunais, esse sistema que consideramos nacional, uno, unificado e integrado de processo judicial eletrônico. A partir do ano que vem, o nosso projeto é implantar o PJE em pelo menos 40% das varas do trabalho. A Justiça do Trabalho está em baseado no âmbito nacional. A Justiça do Trabalho está em baseado no âmbito nacional. A Justiça do Trabalho está em baseado no âmbito nacional.